Bom dia! Bom dia! Hoje vamos começar mais um dia de passeio aqui em Santa Marta. Hoje a gente veio aqui para Minca, e aí nós vamos... é um povoado aqui de Santa Marta, né? Eu ia falar poe, blito! E... Fica aqui na parte... Nós estamos na parte da serra, né? Santa Marta está no litoral, mas perto também tem essas serras aqui. Aqui a gente já está a 600 metros de altitude em relação ao nível do mar. E hoje a gente vai fazer um tour que é uma caminhada aí de quatro horas, entre quatro e seis horas, com várias paradas, pelo povoado aqui de Minca, e aí a gente vai conhecer a história do café, a história do chocolate também, e um pouco dessa história dos primeiros povos aqui indígenas, né? Que habitaram aqui, e da cultura local toda. Um pouco da cultura colombiana, da cultura afro-colombiana e da cultura indígena, que é a primeira cultura aqui do país. Esse passeio custou para nós, saindo do nosso hotel, com o almoço incluído, 220 mil pesos por pessoa, tá? Eles buscaram a gente no hotel, um carro particular, trouxeram até aqui, e aqui começa a caminhada em grupo. E aí tem uma parada para o almoço, algumas paradas para essas palestras, né? Sobre a história do café, a história do chocolate e a parte indígena. Depois a gente volta para cá com o grupo, e daqui a gente pega de novo, vem um carro buscar a gente e levar para o hotel. E aí 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 as raíces e tudo isso. Agora, uma manhã, no escuro, subem, abre, e aí sai a chichara. Da ninfa, Crisália, e sai a chichara. Años e anos e anos abaixo, quando estão listos? Sim, porque você não tem que comer. Você só beber água. E se reproduzir. E um dia, a máquina... Agora, eles estão crescendo. Agora estão crescendo. Você pode ver as peças crescendo na caixa. Olha? Todo mundo. Poxo, você vê? Poxo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como se saca? Agora, te explico. Primeiro, se deixa secar bem. Nós deixamos secar muito bem. Depois, você pode usar... Você colocá-los em um saco. Você pode colocar em um saco e... E não rompe. Depois com o ar e com o ar. É fácil tirar o pergaminado. É fácil de sacar o pergaminado. O seca, o metes em um saco. Ou uma máquina fácil com dientes. Agora, para exportação. Nós exportamos caca. Coffee, roasted... O café artesanal... É como ele. Foi difícil eu construir. Chegando. Poxa. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.